Como é que será que a gente pode usar um laboratório? O que será que dá pra fazer dentro de um deles? Será que não tem nada que a gente pode fazer de casa? E como é que a gente faz pra montar um laboratório? O meu nome é Pedro Trevisan e seja muito bem-vindo à série Experimente. A partir de hoje, você vai acompanhar aqui no YouTube a série de vídeos em que você vai conhecer um pouquinho melhor o Laboratório de Tecnologias Educacionais aqui da Unicamp. Aqui, nós temos montado um laboratório remoto, que é uma estrutura que você pode acessar aí da sua casa com todos os aparelhos de um laboratório de verdade. Durante essa série, você vai aprender tudo sobre os experimentos que a gente tem sobre titulação, sobre fotossíntese, microscopia e muito mais. Além de conhecer os experimentos, você vai entender como é que eles funcionam. Se você for professor, você pode usar os vídeos em sala de aula pra mostrar muitos conceitos interessantes. Você pode até usar o laboratório remoto junto com os seus alunos pra acessar todos os experimentos que você vai conhecer aqui durante os vídeos. Se você não for professor, também não tem problema. Pode assistir aos vídeos que você vai entender melhor como é que todos esses experimentos funcionam pra que você consiga acessá-los, usá-los e quem sabe até montar um igual. Só que pra que tudo isso dê certo, a sua participação é fundamental. Essa série tem como objetivo melhorar o conteúdo dos vídeos com base no seu feedback. E é por isso que em todos os vídeos na descrição vai ter um link pra um questionário pra que você possa responder, caso você queira, no final do vídeo, depois que você assistir. E nele, você pode contar pra gente se você gostou, o que poderia ter mudado e tudo mais. E esse daqui é só o primeiro vídeo explicando um pouquinho melhor como é que vai ser a nossa série. A partir do próximo, a gente já começa a conhecer um por um dos nossos experimentos. Então, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal pra que você não perca nenhum vídeo da nossa série de experimentos. Eu espero que vocês gostem, participem dessa comigo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho